Na reta final, eu tenho que ser um dos maiores campeonatos mundiais. A gente, eu conheço você, João. O Barretos, o Brasil e o mundo para a Pratida, João Paulo de Mora. Joga para a Dombra Mora, que é o direito. É, mais uma cidade, mais uma super produção da CF do Brasil, o doutor Carlos, com um grande produtor de roteiro, ele tinha 84 pontos. É só o gol do suporte, tem mais de 70% de jantos no final. Vamos ver. Abri, abri o portão, foi o João Paulo de Moraes, ali. É o carcelero, né, FQ, deixa o todo rodar. Pronto pra ser, porra, menino. Sensacional. É, 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 é. Aí eu digo, paus e golgança, tranquilo e golgrino. Olha, observa, a gente vê no replay, parece fácil, né, mas olha as esporas dele, olha as botas vermelhas dele. Você tá vendo que ele tá bem condicionado, e o joelho tá fazendo força, não manda toda a força com a esporas, nem todo o ângulo ali, ó. Olha como é que ele passeia no torno, na mão dele. A nota vem chegando. É o Marreiro do Zé Liga Nacional com o Unimatch, cuida de você. Esse é o plano, pensou em Deus, pensou em fato, pra ir em, e a nota está. A nota, a sonaria não viu o que eu tava falando do Gabriel ali, então, 85 voltou.